Essa pirâmina tá igual violino, tão querendo ser tocado Essa pirâmina tá igual violino, tão querendo ser tocado Eu vira a cara e passa a vara 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí